No interior de Goiás, uma promotora de justiça está travando uma batalha contra donos de confecções, contadores, policiais e fiscais da Receita. Ela acusa fabricantes de roupas de falsificar grifes famosas vendidas depois para todo o país. A promotora Juliana França passou a sofrer ameaças depois que começou a investigar há um ano um esquema de falsificação de roupas na cidade de Jaraguá, que fica a 120 quilômetros de Goiânia. O pneu do meu carro foi rasgado com canivete, minha cachorra foi envenenada, jogaram uma cobra na minha casa. No fórum recém-construído, o depósito com os produtos apreendidos já está lotado de matéria-prima e roupas falsificadas de marcas conhecidas, nacionais e internacionais. Entre elas, 100 mil peças apreendidas em janeiro, que estavam em 30 depósitos espalhados pela cidade. Um deles se escondia atrás da fachada desta casa, a poucos metros do fórum. Nesta operação, a máquina de costura foi apreendida justo da hora em que as camisas eram bordadas, com a marca de uma grife famosa. Segundo os investigadores, a máquina e as roupas que estavam sendo bordadas pertencem a Cláudio Crisóstomo, que é dono de uma confecção na cidade. Ele nega produzir roupas falsas. O povo está fazendo uma tempestade no copo d'água, coisa que não existe, ou às vezes que alguns e outros estão defamando a cidade inteira, e não é assim. Em outra confecção, também investigada por falsificação, o dono não permitiu a entrada da nossa equipe. João Alberto Ribeiro, que responde ao processo em liberdade, também alega que é inocente. Na lista dos investigados, estão 41 pessoas. São donos e gerentes de confecções, fornecedores de peças, fiscais da receita, contadores e até policiais estariam agindo como informantes, fornecendo dados sobre operações de combate à pirataria ou ajudando a esconder a produção ilegal. Apesar de fortes indícios, aqui na cadeia de Jaraguá não existe nenhum preso condenado por algum tipo de envolvimento com a falsificação de roupas. O Ministério Público e a Polícia Civil ainda estão investigando este comércio ilegal para concluir o que já está sendo chamado de maior inquérito, já aberto até hoje na cidade. No inquérito, foram incluídas conversas telefônicas gravadas com autorização da Justiça. Mesmo depois de flagradas produzindo roupas piratas, as confecções voltam a funcionar, sinal de que só a fiscalização já não intimida mais. Todo mundo conhece Jaraguá como local das falsificações e isso é vergonhoso para a cidade e para cidadãos de bem, que estão, de certa forma, presos nessa cadeia de falsificação, mas que eles têm possibilidade de passar para a legalidade, para conviver de uma forma tranquila e pacífica, sem medo de, mais cedo ou mais tarde, bater em sua porta e fazer uma apreensão de mercadoria ilícita na sua casa.